Olá meu povo seja bem-vindo a mais um vídeo nós estamos aqui na minha querida velejante mostrar o sete de setembro né nesse dia voltando para o nosso país e a gente tá um pouco lá para mostrar aqui o destino das escolas né das escolas municipais e a gente vai mostrar aqui tudo que estiver acontecendo na avenida olha a banda passando essa banda maravilhosa de terra nova né maravilhosa toca muito bem temos a banda daqui da nossa cidade que está parabéns também então é isso então deixa eu não sei o que aí a essa menina aqui foi um sucesso né foi o destaque da do do desfile do sete de setembro aqui de verdejante então deixe seu joinha gente deixe seu joinha aí vamos compartilhar comentar e ajude o canal de Lula Sertão aí se inscrevendo no canal que a gente vai sempre estar mostrando a nossa cultura o nosso povo no sertão nordestino então continue no vídeo assista aí as melhores imagens aí ó com a princesinha aí ó destaque do desfile do sete de setembro aqui em verdejante e acompanha aí gente e vamos mostrar para vocês oi 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 Adoro, adoro vocês 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 Adoro joguei Adoro vocês Vem a banda passar falando coisas de amor. O show que a baliza está aí, abrilhantando. Podemos aplaudir, senhoras e senhores. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças, não com as igualdades. Centro de Educação Infantil, Maria Alves. 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 e agora os Centros de Educação Infantil Antônio Candido, Maria Alves de Sá e Matilde Antônia com as palmas de vocês e ao som da banda 25 de março a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades inclusão é empatia união esse é o Centro de Educação Infantil o Sítio Riachinho também abrilhentando participando do desfile cívico de 7 de setembro respeito educar a vida é mais bonita porque somos diferentes mas todo mundo igual era uma chata mais fraterno maternal ao nosso desfile em 7 de setembro obrigado pela presença de todos vocês eu peço senhoras e senhores uma salva de palmas para a escola Antônio Candido para essas crianças educadores e também para as suas mães e agora vamos acolher o Centro de Educação Infantil Matilde Antônia o Sítio Riachinho no meio de presente do desfile cívico de 7 de setembro aqui todos em casa para o Brasil mais justo o combate à desigualdade a independência do Brasil a inclusão como um ato de amor as minhas palmas senhoras e senhores senhoras e senhores nós convidamos o momento a banda maimosa harmoniosa e bela sintonia os Centros de Educação Infantil Antônio Candido eu peço os aplausos de vocês senhoras e senhores para receber a escola Joaquim Tavares de Sá traz a independência e a inclusão no contexto educacional é o papel da família e da escola a luta pela inclusão social escola Joaquim Tavares e o papel da família e da escola na luta pela inclusão social o o o o Um assalvo de palmas, senhoras e senhores, para a escola Joaquim Tavares de Sá. Concedo a independência e a inclusão no contexto educacional, o nosso agradecimento aos fazedores de educação, aos estudantes. Um assalvo de palmas para a escola Clementino Alves, e com essas mesmas palmas eu posso que vocês acolham a escola Clementino Nogueira. Ele propõe possibilitar direitos e oportunidades. Também reflete sobre as deficiências visuais e auditivas. A inclusão acontece quando aprendemos as diferenças com as diferenças e não faz igualdade. Escola Clementino Nogueira, que propõe possibilitar direitos e oportunidades, as deficiências visuais e auditivas. Uma salva de palmas, reconhecendo, abraçando a Clementino Nogueira e já acolhendo. Escola Professor Pedro Timóteo Antônio Alves Angel, Escola José Paulino e Antônio Marcos Barbosa. Em instantes, a apresentação da Escola Antônio Alves Angel. Podemos aplaudir as nossas crianças, os pais, as professoras, professores, toda a comunidade escolar, educar e semear com sabedoria e colher com o paciente. Antônio Alves Angel. Antônio Alves Angel. 20 de março, sob a regência do Maestro Adnei, eu peço a todas as senhoras e os senhores uma salva de palmas. Essa banda que recebeu de pé, de pé, nós parabenizamos a banda 25 de março. Os nossos filhos e filhas, de rapazes e moças do nosso município, que deram show durante todo este sete de setembro. As apresentações que aconteceram pela manhã, na prefeitura, no pavilhão central e também na Câmara de Vereadores. Essa banda que foi criada através da Lei Municipal 586 de 2001. E hoje, dia 7 de setembro, celebra oficialmente a sua retomada. É um projeto social para a formação de músicos aqui no nosso município. Com o apoio da gestão municipal do prefeito Haroldo Tavares, o projeto social tem desenvolvido suas atividades desde o mês de novembro de 2022. Visando contribuir na construção do caráter social dos participantes, a formação de novos músicos, incentivando a arte, a cultura, acreditando na juventude dos nossos jovens, o projeto que tem a coordenação de Daiane Xavier, de Israel Matias e Cícero Danilo, o corpo coreógrafo na responsabilidade da organização de Danilo Vieira, e Fátima Malfazine, a banda que tem regida pelo maestro Adirei Silva, de Terra Nova, o Marcelo Mabinama, senhoras e senhores. A banda musical 25 de março. E retoma oficialmente as suas atividades. Belíssimo projeto social, cuidando dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E aí a gente pede mais o nosso carinho, o nosso reconhecimento, e mais uma vez os nossos aplausos à banda 25 de março. O talento! A disciplina! O comprometimento! A liderança do Maestro Adirei! Podemos aplaudir, agradecendo, reconhecendo, incentivando os nossos jovens, que deram um show! E agora eu já convido senhoras e senhores, aqui juntos, nesse mesmo... O pessoal do senhor prefeito Adirei Freire! Podemos aplaudir, senhoras e senhores! O pessoal do senhoras e senhores, diretamente do município de Terra Nova! A solenidade que marca os 101 anos da independência do Brasil! Enfatizando a importância desse dia para todos os brasileiros É uma data que deve ser lembrada, respeitada e festejada Uma conquista de liberdade para que tivéssemos uma democracia E que possamos respeitar as individualidades de cada um E que possamos respeitar as individualidades de cada um E que possamos respeitar as individualidades de cada um E que possamos respeitar as individualidades de cada um E que possamos respeitar as individualidades de cada um E que possamos respeitar as individualidades de cada um E que possamos respeitar as individualidades de cada um A CIDADE NO BRASIL 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 A VOSSA LUTTA É POR INCLUSÃO A CIDADE NO BRASIL A APRENDO DE CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E abrindo uma nova era na história da educação. E abrindo uma nova era na história da educação. E abrindo uma nova era na história da educação. E abrindo uma nova era na história da educação. No processo de implosão. E abrindo uma nova era na história da educação. E abrindo uma nova era na história da educação. E abrindo uma nova era na história da educação. A banda da escola Língio Vera Com o papel dos profissionais Na educação no processo de inclusão É dia de bradar a independência Mas dia também de reconhecer Trabalho nos educadores E todo o trabalho da Secretaria de Educação A pessoa também do seu secretário Éder Tavares A organização Toda a competência na realização Desveres Políticos Desperes Políticos Muito bem, muito bem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escola 25 de Março. Banda 25 de Março. Daqui a pouco se apresentam novamente. Agora, Escola Anísio Veras. Escola Anísio Veras. O nosso agradecimento e uma salva de palmas, senhoras e senhores, para a belíssima apresentação da Plana Escola Anísio Veras. E agora nós vamos receber, com uma calorosa salva de palmas, os nossos convidados. Com toda a sua musicalidade, com toda a sua ancestralidade. Cultura na veia. O município em cima e o município em cima do seu meio. O baraca, os seus filhos em meados, o sábado de zoio. O nosso estado, Chico Seroz. O estado de comando o de braços riqueiros, com a luna, a lua. O nosso estado é um período em que a sua negra saída de viola escravizada. É um movimento de turmão etabular, em nova música, dança e muita, mas muita história. Além de figurinos, estraiados, guindos, venos. O nosso estado é um movimento de turmão e, com a luna, a lua. O nosso estado é um movimento de turmão e, com a luna, a luna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.